Tem uma pessoa que vai passar vergonha falando de você pra alguém Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online Inclusive, terá a letra inicial dessa pessoa que vai passar vergonha falando de você pra alguém Meu amigo, minha amiga, as pessoas às vezes ou elas se fazem, né? Ou querem jogar verde, porque a situação aqui eu vejo essa pessoa falando pra alguém que não tá próximo a você Achando que por a pessoa não estar próxima, ela não tem vínculo com você Como se não existisse outras formas de comunicação Pode ser ingenuidade da pessoa? Pode, mas tem também aquela questão da pessoa se aproveitar também Da ingenuidade, digamos assim Me fala aqui também sobre você ter cedido ou alugado algo pra alguém E a pessoa não fazer uma boa referência sua Mas os fatos falam, né? Contra fatos não há argumento E os fatos mostram que você é uma pessoa que sabe receber Então o problema foi especificamente daquela pessoa E não do coletivo Letra inicial, decreta, joga pro universo Eu decreto que o mal caia por terra Eu decreto que o mal caia por terra Letra inicial, temos um M Q Y A F E D Aí está Até witnessed E E E E E E